Foi na comunidade São Caetano, no interior de São Lourenço do Oeste, o corpo de bombeiros foi chamado por volta das 13h30 para atendimento. E de acordo com informações, o homem de 72 anos teria saído de casa às 10h da manhã e não foi mais visto. O idoso foi encontrado submerso no açude da propriedade. O local foi isolado para a coleta de dados da Polícia Científica e da Polícia Militar. Após isso, a equipe do corpo de bombeiros realizou a retirada da vítima do local de difícil acesso.